Popcorn Time, Netflix... Mas quando eu estava saindo da história... Eu sempre ia lá para o palco, falava minhas poesias, gostava muito, o pessoal batia o palco. Eu achava ótimo, gostava mesmo, pintava. Mas depois que acabou tudo, veio uma mocinha falar uma poesia lá. E ela falava assim, casar? Casar para quê? Para ter filhos? Filhos para quem? Mas estava tão bonitinha que eu fiquei encantada. Falei, olha, essa aí me venceu. Aí quando eu fui saindo da escola, o secretário que estava lá falava assim, Mas sério, eu fiquei sabendo que você vai casar? Falei, vou. Vou casar sim. Mas olha, vai casar? Vou. Vai casar com uma mulher qualquer? Você vai casar? Vou, e eu gosto muito de casar. Vou, meu marido é ótimo. Tchau, tá? Tchau, tchau. Ele falou que ia ter muitos filhos. Tchau, tchau. Tchau.